E Marta, inclusive hoje a gente teve, agora completando aqui o nosso ranking, o famoso das maiores baixas aí do dia, a NBR3, EDP, Energias Brasil, hoje com uma queda de 1,88%, salvo engano, aqui eu acho que ela foi, hoje é a segunda maior queda do dia, uma ação que geralmente é bastante volátil no dia a dia. Nossa, tirou as palavras da minha boca e eu falei, ah, mas o papel já é volátil, ele é assim mesmo, nervosão, e olha que interessante aqui, ó, NBR, ele tá dentro de uma lateralização, eu vou até destacar aqui, tá vendo? Tá trabalhando dentro dessa lateralização desde abril, então ele não tem força pra romper os 19,28, 19,30, mas também não tem força pra descer abaixo dos 18,65. Pra quem gosta de operar o clássico suporte-resistência, esse papel tá uma delícia, tá? A média móvel que me ajuda a tirar a subjetividade desses movimentos laterais, eu digo o seguinte, se ela trabalhar acima dos 19 reais, pro curto prazo, eu diria que ela está com uma tendência mais compradora do que vendedora. Abaixo de 19 reais, eu acredito no papel, voltando pra eu testar, 18,66, e quem sabe a região dos 18,30, que é o fundo anterior. Tá bem lateralizado, tá só pra responder, comprovendo, olha, espera no curto prazo e trabalha esses pontos curtos, porque você consegue gerir melhor o risco. Se ficar posicionado aí, acho que é muito risco pra pouca chance de tirar dinheiro do papel. Tá certo, vou passar agora pra Rana aqui, que tem mais perguntas aqui do pessoal no chat, o pessoal sempre muito engajado, mandem suas perguntas aqui, que a gente sempre bate um papo muito legal aqui com a Marta, hoje com a gente. Rana, vai daí. É verdade, Rafa, o pessoal está sempre mandando perguntinha aqui, participando do nosso BMC Now, olha, o Robério Mesquita está querendo que você, Marta, analise o Suzano. Acabei de comentar Suzano. Suzano, a gente já inclusive falou, é porque aqui deu um certo erro aqui no chat, Marta, mas o grande Marcelo Camargo aqui, acima do Robério, perguntou se você poderia analisar Copel aqui. Copel. É porque acaba que internet é isso mesmo, né? Às vezes dá certos bugs aqui, mas aqui já limpou a tela, já está tudo limpo aqui pra gente. Eu posso olhar a Suzano depois, eu olho o Copel e olho a Suzano depois, não tem problema. Vamos lá. Copel, a Copel estava tentando respirar, ela deu uma invertida, vamos usar o termo aqui, a gíria que eu costumo falar, que invertida nervosa, né? Ela estava trabalhando numa linha de tendência de alta no curto prazo, se aproximou de um topo ali na região dos seis reais e virou para baixo com muita força. Inclusive veio buscar a origem do último movimento de alta. Então eu não estou muito animada para a compra em Copel, não. Inclusive hoje, embora esteja marcando uma sessão positiva, ela trabalha abaixo da média móvel e abaixo dessa linha de tendência de alta. O que me faz acreditar que o papel não está muito animado para comprar, não. Fica atento aí nessa linha aqui do fundo anterior, a mínima de sexta-feira, aliás, dos 5,69, que abaixo disso aí pode engatilhar o novo movimento vendedor e trazer ele de novo para as mínimas ali marcadas em maio, tem mais 8% ali de distância, em 5,21 reais. Cuidado aí quem tiver comprado em Copel, não está bonito, não. Está certo. E Marta, a galera aqui mandando mais perguntas aqui, o Rodolfo Paulino, perguntando se você poderia analisar as ações da Itaúsa, que inclusive a gente falou bastante no programa na semana passada, a gente conversou bastante sobre o papel, principalmente dos bancos, depois da Superquarta, que tiveram ali uma variação bastante interessante. Será que daria para você analisar aí para a gente, Marta? Claro, Itaúsa, inclusive conheço essa pessoa que pediu aí, está muito bem posicionado, inclusive. Olha só, Itaú saiu de uma lateralização aí de médio prazo, rompeu com força, está muito bonita, está me parecendo uma onda 4 corretiva, tá? Pode ser que Itaúsa apresente queda nas próximas sessões, mas não muito intensas. Se acontecer essa queda com intensidade, ela tende a virar rapidamente para cima, se esse ciclo estiver sendo respeitado. Tem suporte nessa região de 11,58, 11,55, o ponto que mais me chama atenção, se vier trabalhar para baixo, é a região do 11,25, está de 11,25 para baixo, eu fico com uma expectativa mais vendedora para Itaúsa, mas eu ainda acredito na virada para cima do papel, ainda está em tendência de alta, marcando tocos e fundos ascendentes, está aí no curto prazo, está fazendo um movimento de correção dessa última perna de alta. Então, atenção para 11,25 reais em ITSA4 no gráfico diário. Para cima, uma resistência forte, importante também nos 12,32 reais. centavos. o trabalho de Itaúsa, que o trabalho de Itaúsa, está na forma do século, e então, está na forma do século, Obrigado.